Eu tive uma educação, Leda, muito, mas muito dura mesmo. Eu tinha que falar para todo mundo que eu ia enterrar uma merceda. E quando o Ademir, que era o gênero, foi jogar a terra, eu falei assim, para tudo. E aí eu falei, existem coisas muito mais importantes que a gente é enterrado, que são nossos órgãos. Eu nunca tive na minha cabeça de fazer um programa de televisão, de aparecer na frente das câmeras. Qual é o meu maior patrimônio? São meus amigos.